Se o mundo trocar de ponta, salto firme nos arreio Pelas tradições do meu Rio Grande, se for preciso, pereio Me agrada de ver uma pega de pouco, um vivo escarcel de toro da mangueira A tropa estendida garante o amor, e um com o latreiro na poeira escondido Conceiro, sou véu, decoro com peito, e o alarido de Cusco ao terreiro Ouvi um odecasa na porta do rancho, uma cidadeante, taura missioneiro Sou taura, sou guapo, sou campeonato, eu canto a pampa que meu Deus criou Se acampar no mundo, total do modernismo, me calça o chupisco, tranquilo, meu Deus Fazer um alambrado, doze fio de arame, solzito infame, te queimando O miúdo, tirar uma vaca que ficou atolada, sendo a ferramenta, o laço e o louro Final de semana, me sobra energia, caprichei a encília da minha tordilha Passei água, velva, no mar de ar de estouro, e vou pro namoro, nem te abagurir Sou taura, sou guapo, sou campeonato, eu canto a pampa que meu Deus criou Se acampar no mundo, total do modernismo, me calça o chupisco, tranquilo, meu Deus Sou taura, sou guapo, sou campeonato, eu canto a pampa que meu Deus criou Se acampar no mundo, total do modernismo, me calça o chupisco, tranquilo, meu Deus Tá bonita essa gaita, parcero, velho, repete pra mim E eu, guarda de missioneiro, no encontro com os terranos da TV Assim este taura vai levando a vida, com amargo as feridas, nem lamento os tia Pra quem é de campo, mostra a maestria, tomando um bagual no freio de ouro Já fiz um pedido ao patrão do céu, e quando achar, te confio, meus tia Que seja num quarto, derrota de tropa, ou na madrugada, numa pulveria Sou taura, sou guapo, sou campeonato, eu canto a pampa que meu Deus criou Se acampar no mundo, total do modernismo, me calça o chupisco, tranquilo, meu Deus Sou taura, sou guapo, sou campeonato, eu canto a pampa que meu Deus criou Se acampar no mundo, total do modernismo, me calça o chupisco, tranquilo, meu Deus Se acampar no mundo, total do modernismo, no mundo, total do modernismo, me calça o chupisco, Oh, no mundo, total do modernismo, me calça o chupisco, naturista,